Meu tributo Tributo quer dizer reconhecimento Tudo quanto Ele tem feito Seja reconhecida E vocês cantarão comigo o adeus Vou agradecer Por tudo que fizeste a mim Não merecedor Mas provaste O seu amor sem fim As vozes Deu um milhão de anos Não expressam a minha gratidão Tudo que sou Aleluia! E o que almejo ser Eu devo tudo a Ti A Deus seja glória A Deus seja glória A Deus seja glória Por tudo que fez por mim Por tudo que fez Com o seu sangue Levou-me Com o seu Seu poder levantou-me Seu poder levantou-me A Deus seja glória Para sempre Para sempre Amém Para sempre Quero viver Para Ti Sua vontade Sua vontade Obedecer E se o aplauso Eu receber No Calvário No Calvário No Calvário Irei Me glória Com o seu Com o seu Com o seu Seu sangue Levou-me Seu poder Levou-me To God be the glory To God be the glory To God be the glory For the things He has done with His blood He has saved in me With His power He has saved in me To God be the glory For the things He has done with you Quero viver Não é fácil vir pra Deus Para ti E agora Sua vontade Obedecer E se o aplauso Eu receber Do Calvário Adeus Seja glória Para sempre Para sempre Amém Para sempre Amém 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 Amém